valeu criatura horrível meu deus aqui me ajuda uma perninha hum que delicia putz sobe aqui sobe aqui pronto house agora tem comida certa pro celular ta bom obrigado viu patrão só isso aqui é útil pra se você tiver um arco e flash ou um swing shot e aí você pode pular pra cá pra sair oh maneiro velho se aperta e nessa corda aqui desce maneiro ah tipo uma saída de emergência gostei por cima segura eu vi isso que que o nicolas vê isso ele é o o mega roda ele testar com fome tem comida aqui não eu to com bastante fome que isso é bicho que bicho bicho vai atacar meu fica esperto ai já derrotei o líder dele aqui nada mais consegue 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 você toma um pau do bracinho e do bração então nem se fala é o pai do bracinho o bracinho não é aquele bicho lá aranha com todo o braço o bracinho é o bicho que tem quatro pernas e seis braços quatro pernas quatro braços e dois pênis ah hehehehe ta bom pro seu AT&T você vai morrer vei é perigo demais pra ser AT&T hehehehe 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 eu sustento 40 filhos pago apenas um de vinte e oito você parece um é o bagulho como é que é um técnico de informar penitiano você quer explorar uma caverna? vamos lá então vamos lá na caverna calma aí calma aí calma aí calma aí deixa eu guardar aqui que eu tô cheio de rita calma aí galera calma aí calma aí aguenta aí aguenta aí minuto minutos deixa só AT&T eu tô cheio de rita não tô conseguindo nem andar minuto 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 não 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 rapidão deixa eu pôr o tênis aqui amarrar rapidinho ven cheguei é 3 osso e 2 pedra Três osso, não, e duas clofes, dois tecidos. Tapa no máximo aqui, eu vou até quebrar uma. Junto com a lança normal, junto com a lança normal, junto com a lancinha de madeira. Beleza. Não, vamo lá, galera, vamo lá no buraco lá. Vem, TNT, par de quebrar árvore. Vamo, Nick, vamo. Vamo na caverna, vamo na caverna. Cadê a TNT? Ali? Já tá ali, aquela pedra ali, aquela pedra, e pra lá então vai ter o spawn de tartaruga. É, a gente sabe onde a gente tá. Não, o spawn de tartaruga não tá lá, eu tenho algo por aí. Cadê você aqui, cadê você, Nick? Só apertar aí, descer a corda, a gente tá descendo. O Nick tá rindo? Eu tô, eu tô, eu tô primeiro que todo mundo, eu sou mais baixo aqui. Segura shift pra vocês descerem mais rápido. Não. Não. É aqui que tem um feto, né, Nick? Aham. Meu Deus. Tem, é, é um ou dois? Tem dois bracinhos aqui, véi. Vamo voltar indo. O bracinho pela primeira vez aqui. Ei, o que que tá voltando aqui? Eu tô voltando. Por que que você tá dentro? Meu Deus, já morreu. É, é, o bracinho caiu pra ela, vamo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Desce ou não? Desce, 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 desce. Quanto mais gente lá, mais fácil matar o bracinho. Valeu. Criatura horrível. Meu Deus, alguém me ajuda. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ei, o que que é isso? Mata o feto, mata o feto, rato, mata o feto. Tem um feto, tem um feto. Sai do meio. Eu vou morrer, mano. Ai, o bicho do lugar. Cadê? Quem morreu? Vocês viram o bracinho? Vocês gostaram do bracinho? Não, afasta. Errei. Ah. Meu Deus, não tô chegando nada. O que tá acontecendo? Ah, morri. Não aperta ele, não aperta ele, não aperta ele, não aperta ele. Eu vou colocar fogo no house. Porra! Que que foi isso? Você, você tacou fogo em mim, morri. Não faça isso, não. Fui também. Aí, acertei. Me cura, Nicholas. Me cura. Chama ele pra lá, chama ele pra lá. Curei, 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 curei. Ei, cadê? Caos. Taca fogo nesse bicho, pelo amor de Deus. Tem que colocar fogo aqui. Eita, pega aí, boa. Morreu. Morreu. Pega a armadura. Me cura, me cura, me cura. O fogo pegou em mim, me cura. Eu vou curar, vou curar, vou curar, vou curar. Calma. Pega aí os itens, pega os itens. Curei, 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 curei. Você gostou de lutar contra o bracinho? Caraca, o que que é isso? Ah, acorda. Porra da hora, velho. Agora eu tô com uma armadura dele. Isso aqui é o bracinho. Ele não é nem o bração. O que que é esse E que tá nele? É pra você pegar a armadura dele, é a mais forte do jogo. Peguei, agora. Aí você aperta o tab, ou o teu inventário vai ter lá. Creepy armor. Aí você aqui. Não tem não, cadê? Ah, peguei, peguei. Pode crer. Não. Poxa, onde os fetinhos? Se liga, velho. O trânsito de feto que tem no chão. Meu Deus, ela fica cagando o bichinho. Olha, tem um notch. Meu Deus, que bicho horroroso, velho. Só tem uma cabana aqui. Por que vocês estão indo pra aí? Que que tem aí? Tem que ter uma cabana. Tem que ter uma cabana. É, tem que ter uma cabana. É, tem que ter uma cabana, né, Nelson? Tem mais? Tem, muito mais. Tem que ter uma cabana. Sem confronto. Sem confronto. Mas a cabana tem muito mais. Não confiou. Pequei corda. Eu estou indo junto com o Nick. Eu vou descer lá também. Ué, eu quero... Mas o Nick tá subindo? É, é. A caberna é grande. É que tu tem que subir pra descer depois. Depois de descer eu pra subir. O que é que a gente vai achar aqui? Mais bracinho. Nossa, só isso. Não tem vida, rapaz. Não pode encontrar. Ó, cê pode encontrar lanterna, machado, cê pode encontrar uma câmera, cê pode tocar fita pra ver vídeo, cê pode encontrar um tocador de cassete. E na verdade esse aí não é o bracinho, na verdade esse aí é o perninha, né? Tem dois lados, eu vou pegar a esquerda primeiro. Tô com você, tô com você, tô com você, tô com você, calma. Tô contigo, tô contigo. Ataca pela esquerda ou pela direita? Vocês encontraram o outro bracinho? A gente encontra um tocinho. Cuidado, cuidado pra um não bater no outro, calma aí, calma aí que tem fogo amigo, cuidado. Amigo? Alguém tem chocolate? Não. Eu tenho. Sempre ataca sempre de lado, assim. O que que aumenta a vida além do chocolate, ou do... Olha, Raul, cê quer ver como é que eu sou forte? Dá pílula, nada. Putz, eu tomei minha última pílula e o braço... Que bosta. Ai, cara, a pedra tá pôs, na verdade é a isopor, cê. Socorro, se tem colado aqui. Ih, caiu nada aqui. Cara, que susto. O que foi? Porra, cia. Eu não tô cego. O morcego assusta, velho. Assustei também com o morcego. O que que tem aqui? Nossa, que lag. Olha, peguei vários pedaços de pano aqui. Legal. Acabou aqui, Nick. Vambora, vamos voltar. Vamos lá pro canal, pro caminho do Pedro. Vou deixar vocês quebrarem tudo pra mim. Nossa, achei um pincel, cara. Que beleza. Opa, dinamite. Encontrei uma. Encontrei tinta. Só pega dinamite aqui. Nossa, achei... Achei muita coisa, velho. Encontramos um pincel. Fala meu Deus, temos um pincel. Eu tô morrendo. Achei pilha. Fita isolante. Dinamite pra cacete. Tem um machado aqui, galera. Aqui no fundo tem um machado. Nossa senhora, o que que é isso? Dinamite, Alain. A gente tem dinamite pra sempre. Meu Deus. Nossa, machado moderno. Machado pica. É o machado moderno. Nossa, que delícia. E é essa... Ô, Pedro. Detalhe. Essa é a caverna que a gente foi no início. É a gente que não viu. É mesmo? Escoda aí, pessoal. Essa é a primeira caverna que a gente entrou no jogo e a gente nunca tinha visto nessa parte. Cara, eu tô... Vou jogar fora a pedra. Como que eu jogo fora a pedra? Ah, é só clicar aqui direito. Mas a pedra, se você jogar, você não vai... Pô, é só agora que vocês falaram? Ué, tu perguntou? Ah, mano, tem muita garrafinha de Coca-Cola. Eu tenho que levar. Tem cinco aqui no chão. Dois. E eu tô com cinco já. Eu tô com dez garrafas de Coca-Cola. Mano, a gente não pode morrer, velho. Tá de noite lá fora, viu? Não, provavelmente já ficou de... Já? Eu peguei muita corda, velho. Muita corda. Eu tô com fome, galera. Tô com muita fome, velho. Cara, a gente desceu aqui e virou na direita. Pra onde o Nick tá lá? Onde o Nick tá indo lá? A gente foi. A gente não veio pra cá. Hã? Não tem mais. Não, a gente já foi em tudo, galera. Não tem mais. Ah, tem o caminho do TNT. Que ele viu a barraquinha. Aqui, ó. Pra esquerda. Pra esquerda. Cadê o Scribble? O Scribble tá indo aonde, Scribble? Não, o TNT é... É pra esquerda aqui que você achou a barraquinha, não foi? É, foi pra cá que a gente não foi, ó. O quê? Onde é que a gente foi? Cês tão descendo? Cês tão descendo? É aqui ou não? Não é. Não é aí. Véio, cês tão desce logo, caralho. O quê que tem aí? Por que a gente não veio aqui, eu acho? Ah, então vamos descer. Todo lugar que a gente foi tinha um tantão de feto. Até agora eu não encontrei feto nenhum. Então, tem comida aí? Se a gente não descer, a gente tem que saber. Mas cê tá aí embaixo? Desci. Ah, pra cá é o início, dá pra ir na barraquinha aqui. Pô, acho que isso aqui é o início. Dá pra sair ou ir na barraquinha. É isso aqui, a gente não foi mesmo, não. Não, pera aí. Acho que eles não foram pra direção que eu estava. A gente foi, as marrocas, tu tá aberto aí, ó. Definitivamente não vieram pra onde eu tava. A gente desceu aqui, Pedro, a gente desceu lá. Onde é que a gente tava antes? É. Eu tô no início agora da caverna. Do que que eu tô falando? Eu tô no início. Mas você não mostrou pra nós onde que entra, véio. Você entrou com tudo. Raul, você tava do meu lado, pelo amor de Deus. Não tava, não. Não tava, não. Tinha alguém do meu lado. Eu olhei pra trás. Não era eu não, véio. Eu tava na água lá, vendo pra onde cês estavam indo. Cê saiu correndo e sumiu. A gente tem que estar atrás de mim. Galera, eu não achei chocolate, galera. Volta pra cá, mas se tem uma gente caça alguma coisa, cê vai ficar. Vamos embora. Pera aí, não, pessoal, tem que pegar minhas coisas aí. Vai, pega. Pega essa coisa. Tem que estar travadão pra mim. Hum? Tem que estar travadão pra mim. Henrique, cê tem algum chocolate aí? Não tenho. Que isso? Deixa eu comer aí. Piu da puta. Eu não achei, véio, chocolate, mano. Eu só achei uns chips. Aqui, umas... Circuit Bird, sei lá que bosta, véio. Tem ninguém que eles falam que eu não faço, então, tipo... Eu comi isso. Ah, cara. Só, só isso que tem, a caverna deles. Tem um bicho aqui, ó, só pra você. Não, não tem bicho, não. Não tem bicho, não. Eu tinha dois aí. Já mataram, já. Se aparecer um bracinho aqui na minha frente. Não vai, não vai. Só se aparecer... Se aparecer, cê corre, véio. Cê corre, véio. Cê sai correndo aí, mano.